Falando de saúde, viver sete, que é todo dia de saúde, gente, vamos cuidar da tua e de casa agora? É uma consulta sem sair de casa, a gente traz o Fábio Soler aqui pra você, é o Momento Saúde. Primeiramente, dá boa tarde pra ele que já tá aqui na nossa sala de visita, seja muito bem-vindo, Fábio Soler, tudo bem, querido? Boa tarde, Cileide, boa tarde, pessoal de casa, com muita felicidade, com muito prazer que eu estou aqui falando um pouquinho sobre saúde de forma geral. Até porque quando começa a semana, é o dia mundial de se preocupar com a saúde, é segunda-feira, não é? Exatamente, é o dia mundial de se preocupar com a saúde devido você estar bem pra poder render a semana inteira, né? Não, e é aquele dia que depois, tipo assim, não só de regime principalmente, né? Piso, pé na jaca, por exemplo, a Stephanie comeu 15 churros, 40 lanches, que eu fiquei sabendo, aí na segunda quer começar regime. E saúde, todo mundo passa o final de semana, chega na segunda, ai, preciso fazer exame disso, tenho que descobrir porque tá doendo aquilo. É o dia que a pessoa acaba dando uma geral, um check-up na mente, falando que tem que melhorar tal coisa, não é verdade? É, geralmente, quando a gente tem os nossos compromissos diários, de trabalho, de render, é na segunda-feira que você acaba fazendo a maior reflexão sobre o que você vai atuar no decorrer da segunda, sexta-feira, geralmente é isso. Teve algum dos assuntos que você trouxe pra gente falar que é um assunto mais interessante que o outro, e eu acho que você comentou alguma coisa relacionada à depressão, foi isso mesmo? É, exatamente. Eu acho que a gente podia tocar, dar uma pincelada nisso, depois até aprofundar mais sobre esse assunto, que tem sido um mal da humanidade no momento, né? Exatamente, Leide, quando nós falamos essa palavra, nós falamos que essas palavras, elas têm um peso significativo, né? E se eu for pegar os dados que a Organização Mundial de Saúde coloca, a OMS, né? Ela coloca que 97%, olha só que interessante, 97% da população tem a atitude depressiva, olha só que interessante, do mundo, Cileide. Sério? Exatamente, exatamente. E 3% da população tem a depressão, a verdadeira depressão. Ah, entendi. Como que ela é classificada a verdadeira depressão? Não a atitude depressiva, a verdadeira depressão. É quando nós não temos um neurotransmissor, que é chamado de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que passa entre as fendas sinápticas, que são as comunicações dos neurônios, e essa substância, essa substância individualizada, ela tem a função de dar a sensação do prazer, do relaxamento, né? É o que dá motivação para a vida, né? Exatamente. E o que diferencia, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o quê? Se você, seu organismo, não está liberando a serotonina, muitas vezes você tem ela na fenda sináptica, na vesícula sináptica, que vai liberar essa informação, né? Esse neurotransmissor que dá essa sensação do bem-estar, mas o corpo não está liberando por alguma situação, ou bioquímica, ou física, ou sensitiva. E 3% da população, literalmente, necessita de tomar toda essa história desses ansiolíticos, enfim, que tem uma remessa enorme no mercado da farmacologia, que vai segurar um pouco da serotonina dentro da fenda sináptica. Por isso que o pessoal acaba se confundindo e quando fica com uma tristeza um pouco mais prolongada, já acredita que está com depressão e o corpo, obviamente, consolida esse processo. E, na verdade, fazem parte daqueles 97% que tem. Vamos tentar jogar isso para a realidade de quem está acompanhando a gente. Isso pode ser, por exemplo, perder um emprego, brigou com um namorado ou namorada marido, né, gente? Sei lá, perder um cachorrinho que tinha tanto amor por um pet. Situações do dia a dia, da rotina, que deixam a gente chateado. Sabe aquele aumento que você achou que ia ter? Não chegou, rapaz? Não estão. Aquelas coisas que vocês falam. Aí você chega em casa, já cabeça baixa, sua mulher fala, cadê o dinheiro? Aí você já... isso tudo são atitudes que a gente pode ter... a gente confunde com a depressão. Seria isso? É, muitas vezes é assim. Eu falo de forma bem aberta, assim, bem de forma figurativa, que não dá para você também ficar feliz o dia inteiro. Se você ficar sorrindo o dia todo, você vai ter uma contratura dos músculos da face, etc e tal. A gente é igual... eu sou muito de ficar rindo, brincando, né? Uma vez fiquei com dengue, né? Uma não, eu fiquei um monte aqui no trelo agora. Ao chegar, o povo fala, porque você não está rindo, gente? Você é de rir, mas não dá, gente. Não tem como ficar ser feliz o dia inteiro, né? Então, e o que é interessante é isso. É você saber distinguir realmente, porque os números são significativos. Se a gente for falar um negócio bem simples, pessoal de casa, cada 100 pessoas que você conheceu na sua vida, 3 têm depressão de verdade. Dos 100 que têm depressão, 3 têm a que a Organização Mundial de Saúde coloca, não sendo como uma atitude. Então, quando você tem uma atitude de tristeza permanente por alguma perda, por situações que vão sobrecarregando, nós falamos que vai somando, né? Vai somando situações de perda, de separação, de desvalorização, e isso acaba... Conjusos financeiros, né? Exatamente. E aí acaba, muitas vezes, sendo transferida por uma situação que o corpo não consegue ter mais recursos para liberar a sua serotonina. Que é aí que essas terapias hoje estão totalmente em alto crescimento. Porque você consegue de forma física, ou de forma sensitiva, ou de forma quântica, ou de forma terapêutica, né, mental, fazer o organismo voltar até as suas validações da serotonina, que é o neurotransmissor, que faz a pessoa dormir e entrar em boa reparação. E é o que traz o prazer da vida também, né? Exatamente. A serotonina é o hormônio do prazer. Então, vamos por exemplo, que você gosta, no meu caso, de andar de bicicleta, né? Sim. Faço pedalada, comecei devagarinho, hoje faço até um trabalho, assim, mais significativo. Legal. Além das distâncias e tal. Então, o que é importante... Vamos trocar aqui, porque senão não dá. Só estão me ouvindo aí, eu não sei falar disso daí. Melhorou, vamos lá. Então, e aí, no momento que você, eu faço essa pedalada, por eu gostar de pedalar, essa atividade física, ela me libera esse neurotransmissor que é muito satisfatório para mim validar todas as minhas situações de estresse no decorrer do dia a dia. Você esquece todos os problemas, porque aquilo é muito prazeroso. E é muito importante, Leide, que nós começamos a analisar as pessoas de certa forma, principalmente se o sistema digestivo funciona bem e principalmente se ela dorme bem. Se o cliente não, o paciente como um todo, né? O seu indivíduo, a pessoa não está dormindo muito bem, é porque ele não está tendo nível de serotonina funcional. E aí, os conflitos emocionais e os conflitos somáticos, nós falamos de psicosomático, a forma que a psique altera as funções orgânicas, o sistema involuntário, que é o neurovegetativo. Então, quando ele altera essas funções, não é o que você quer, é o que o corpo tem para corresponder. E aí, vem as alterações. Quem manda é aqui, né? Não tem jeito. Geralmente, é isso que é interessante também. Hoje, nós temos áreas de atuação, que nós temos dois tipos de memória. Nós temos a memória, como você falou, do sistema nervoso central, e nós temos também a memória tecidual. O nosso corpo, ele tem memórias do próprio organismo, dos próprios tecidos. E, muitas vezes, eles se manifestam, se protegendo para situações indigestas que você vive no decorrer do dia a dia. Então, o psicosomático... Imagina os meus tecidos durante o dia com a pincela perto de mim. Falando de certo. Tem imagens aí? Pelo menos se você vai ver alguma coisa. Meus tecidos agradecem. Vamos ver o que é. Então, isso é uma técnica, né? Que chama microquinésioterapia. E é aí que vai trabalhar microfisioterapia no Brasil, né? Que é uma técnica francesa, que trabalha as memórias do corpo. Então, pelos toques, você consegue buscar registros vividos e fazer com que o corpo não utilize isso mais de referência para o seu dia a dia. Nessa outra figura, está mostrando, basicamente, os hemisférios cerebrais. Que é isso dividido para a programação neolinguística, que depois eu já explico também. Que, no caso, o hemisfério cerebral direito, na neurociência, é o cérebro racional. Lógico, né? E o cérebro direito é o cérebro fantasia, de musicalidade, etc. Se tem e se existe algum tipo de inteligência mútua, é quando você consegue trabalhar com os dois hemisférios cerebrais em grande equilíbrio, né? E o tropeço? Aí ia ser bom, hein? Imagina, dois funcionários. Nossa senhora! No caso aí, são as linguagens, né? Que na comunicação é muito importante. Eu falo isso em palestras, em cursos e tudo mais. Que o ser humano precisa ser ouvido, Silêncio. E para ele ser melhor ouvido, você tem que utilizar pelo menos as cinco linguagens que o organismo tem. Porque quando nós falamos de linguagem e comunicação, não é só a fala, né? E assim, a forma que os olhos veem, a forma que você sente o olfato, a forma que você sente a situação. Então, tem vários outros sinais que vai envolver. No caso aí, é umas vias de informação que nós utilizamos pela técnica da micro para liberar as memórias do tecido. Através de massagens e... Através de micropalpações, né? Nós fazemos micropalpações para poder fazer a liberação do tecido, que é fantástico. Uma vez, como eu já falei, muitas vezes você acaba fazendo a resolução desses conflitos involuntários que o corpo acaba atuando. Então, quem tem a formação, no caso de micro, trabalha em cima dessas memórias do tecido. Basicamente, o corpo, ele guarda todos os registros vividos. E esses registros, muitas vezes, se tornam gatilhos que são disparados quando você passa por uma situação novamente. É bem um resultado... Isso pode ser vez de bebezinho? Eu vi ali a fotinha do pititiquinho. Você pega um pititiquinho desse, né? Fala, o que ele está criando, basicamente, conflitos? Ele não está criando nada, mas ele está sofrendo conflitos. Tudo que a mãe passa em vida gestacional é mais do que comprovado cientificamente, que vai fazer com que a criança leve essa situação de forma inata. E, muitas vezes, o psicosomático já atua diretamente em crianças também. Depois de 12 anos de idade, segundo a neurociência, você começa a ter a sua individualidade psíquica, que, nesse momento, você começa a criar os seus próprios conflitos. Antes disso, você leva conflitos, realmente, dos seus ascendentes. Isso explica muito coisa. Conhecendo a mãe da pincela, como eu conheci, está explicado, entendeu? Que também isso resultou nesse ser que está aqui, mexendo os pacovar para o ebicurinto comercial. Eu já estou indo, tá bom? Obrigada. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos marcar uma para você dar um geral na pincela, porque eu não estou aguentando. Está ficando difícil, sustentável. Mas pode fazer massagem mesmo, sabe? Aquela coisa... Não tem problema, tá bom? Não, tudo bem, Cileide. Eu sei que o tempo é curto, o assunto é longo, mas a ideia é essa. Basicamente, quando a gente tem alguma situação que a gente não está bem conosco mesmo, temos que nos questionar e ver como está o nosso dormir, como está a nossa serotonina no organismo, como está a nossa situação de prazeres, né? Sim. E, principalmente, como está a nossa bioquímica, a nossa alimentação e os conflitos, se não é só mentais. Muitas vezes, eles estão também em todo o tecido. Por isso que o corpo sofre com alterações emocionais também. Olha, gente, é muito bacana de vocês estarem marcando lá com ele, para poder fazer realmente. É um questionário, ele vai saber tudinho para poder explicar e ver o que é para direcionar para você de melhor a situação. Vou pedir para pegar ali da Constelação Familiar, quando que vai ser a data? Verdade, Leide. Então, a Constelação Familiar é uma terapeuta, que é a Ana Veiga. Ela está vindo de São Paulo para cá fazer esse trabalho que é fantástico, que trabalha em cima sobre as essências, os conflitos, situações que você acaba vivendo de forma irregular. E ela está fazendo atendimento uma vez ao mês aqui no Instituto, que vai ser feito dia 18 do 11, às 19 horas. Mas, obviamente, tudo com atendimento marcado, né? Porque nós temos uma demanda grande. E vamos ter dia 19 e dia 20 no Hotel Mediterrâneo. Quem tiver interesse, é só entrar em contato conosco no Instituto, no Instituto Fábio Soler. Gente, é muito interessante que eu fiz a Constelação Familiar. A Familiar tive o privilégio de o Fábio Soler me convidar junto com a Ana Paula Veiga. Gente, é impressionante. Coisas que você não sabe que aconteceram lá, com seus antecedentes, seus pais, que influenciam hoje na sua vida, ela vai resolvendo essas situações para que você seja um ser humano melhor. É muito fantástico. Eu super recomendo. Depois a gente podia voltar a falar disso somente sobre a Constelação. Semana que vem, se você tiver um tempinho. Com certeza, com certeza. Combinado. Fechou, então, para poder esclarecer um pouco mais para vocês. Até contar um pouco da minha experiência. Vocês vão gostar de saber, viu? Foi show de bola. E deu tudo certinho. Tudo que falou lá, rapaz. Nossa Senhora, que foi um número de umas mega-senas. E só para finalizar, Cileide, nós, terapeutas, eu fiz o terapeuta, que trabalha com essas especialidades, como a Ana também, trabalha com a área de Constelação, nós vivemos de resultado. É. Conforme eu falo brincando com meus clientes, né? Há mais de 13 anos eu trabalho clinicamente e no município há 10 anos. A sua melhora é o meu sucesso. Então, nós vivemos de resultado. Então, são tudo comprovados cientificamente que funciona perfeitamente. Vale a pena conferir. Pedir para a gente lembrar o endereço e o número de contato lá, o pessoal que está falando contigo, que vai surgir muitas dúvidas nas redes sociais, tu não querendo saber como é que fala. Com certeza. Bom, primeiro nós utilizamos o telefone fixo, que é o 6735229603, né? Na tela. Então, se caso alguém te interessar melhor e quiser conversar pessoalmente, nós temos a secretária, temos o pessoal da equipe lá que vai recepcioná-los, né? Eu provavelmente vou estar em atendimento, mas se não tiver, também recepciono. Então, é o maior prazer de passar a informação e o endereço é na rua João Gonçalves de Oliveira, número 1233, atrás do quartel. Muito obrigada, Fábio. Eu quero agradecer de coração. Te espero semana que vem aqui para a gente...